Deu uma atitude 5520. O cliente me trouxe esse notebook e informou para mim que caiu água. Não foi muita água que caiu, mas disse que caiu um pouco de água. Ele está ligando, o computador está ligando normal, mas a gente precisa fazer uma limpeza, dar uma limpada, ver se teve algum componente que ficou oxidado. Então, o ideal, a gente vai precisar fazer o procedimento de desmontagem desse notebook completo. Aproveitar e trocar a pasta térmica, dar uma limpada interna no notebook. Eu já deixei pré-aberto os parafusos aqui. Vamos ver como que vai. Nossa, esse notebook que provavelmente o cliente tinha gato. Está cheio de pelo de gato aqui. Cheio de pelo de gato. Olha aí. Nossa. Tinha gato? Não, né? Tem gato. Espera aí. É muito pelo de gato dentro do notebook. Aparentemente aqui, aqui aparentemente não tem nenhum. Nada que dê para notar aqui. Aqui caiu água, mas provavelmente caiu na parte de cima, né? Geralmente na parte de baixo aqui fica tranquilo. E o cliente informou que foi pouca água também, não foi muita não. Nossa, mas quanto? Eu acho que já abriram, já que em vez de estar no banco 1, está no banco 2, a memória. Geralmente vem de fábrica no banco 1. Mas vamos lá, deixa eu pegar uma coisa aqui. O primeiro passo é desplugar o conector da bateria. Despluga o conector da bateria. A gente tira a bateria. Com cuidado aqui, tira a bateria. Deixa a bateria de lado. Olha, tem mais pelo aqui. Pelos de gato. Vamos tirar o cooler. Todos os outros... Eu cheguei... Nossa! Eu cheguei a testar o computador. Está funcionando câmera, está funcionando teclado, todas as teclas. Tem muito pelo aqui, nossa. Tem um bolinho de pelo aqui. Não sei nem se não vai meter a carrinite. Mas vamos lá. Olha aqui. Deixa eu pegar um. Geralmente, para tirar esses pelos, essas coisas que ficam voando assim, eu ponho, eu pego a fita isolante, que ela já gruda na fita isolante e não sai. É uma dica. E não dá problema também no computador. Bom, a ventoinha eu tirei, agora eu vou tirar o NVMe. Beleza, vamos tirar a placa de rede de Wi-Fi agora. Próximo passo, vamos tirar agora o dissipador do processador. Próximo passo, vamos tirar agora o dissipador do processador. O dissipador tem um parafuso aqui, no canto aqui. O computador é novo, ele já está meio ressecado. Bom, até aqui, nenhuma novidade sobre oxidação. Pelo que eu andei vendo aqui, não tinha oxidação nenhuma. Se tiver alguma coisa, está por baixo da placa. Bom, próximo passo agora, vai ser parafusar o conector do LCD. Colocar o LCD da tela, no lcd. Se inscreva no canal. 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 Colocar esse. Se inscreva no canal. E aí 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 and E aí e aí E aí E aí Bom, agora vou pôr a pasta térmica. Agora a gente coloca o dissipador. Novamente aperta até encostar, não precisa escurrelar. Um, dois, três, quatro. Montinho. Aventurinha. A falta é esse palafuso que está por aqui. Esse. Mais esse. Procedimento de troca da bateria desse notebook, esse modelo. O que eu já fiz um vídeo aí é simples. Só removo a bateria. O que eu já fiz? Prontinho. Tá. Prontinho. Plugado. Plugado. Tudo certinho. Agora é só fechar. Manutenção caiu água. Ele vai demorar um pouquinho para ligar, a gente removeu a Bios, a bateria da Bios. Então ele demora um pouquinho para ligar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um esbranquiçado, deve ter caído aqui, nessa região aqui. Mas eu fiz os testes, essas teclas todas aqui estão funcionando. É isso aí galera. Então, esse foi o procedimento de troca. Troca não. De desmontagem completa né. Tirar a placa, fazer uma limpeza. Não precisou dar um banho químico nessa placa, porque não tinha nada na placa. Tem só umas marquinhas aqui nesse, nessas teclas. De resto, é só a desmontagem mesmo, fazer uma limpeza, troca da pasta térmica. E voltou a funcionar normalmente. Beleza galera? Valeu então. Novamente eu peço para quem não se inscreveu no canal, se puder dar uma força, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para sempre que eu estiver postando vídeo novo aí. Para o pessoal poder acompanhar aí, para poder ver mais ou menos como que é o dia a dia de técnico de informática. Beleza galera? Então, valeu, forte abraço, fique em todo mundo com Deus, fui.